Nós falamos até agora da filosofia, e eu fiz um vídeo diferenciando, usando o Gramsci para diferenciar. Então, o que a gente pode falar da filosofia de saber religioso e do senso comum? Então, agora, esse vídeo vai ser em cima de Theodor Adorno. Então, mas primeiro, vamos falar da ciência e depois da razão instrumental. Então, a ciência tem uma grande vantagem em que ela não trabalha com o dogma, com a verdade sagrada, e sim com hipóteses melhor provadas. Então, ela está em aberto para ser contestada. Se é científico, tem que chamar para o debate. Então, a ciência permite que a gente debata tudo, as crenças e as opiniões. Então, ele cita também Rubem Alves, que é um pensador brasileiro, tinha formação teológica, foi um dos pioneiros da teologia da libertação. Um pensador bem importante, eu tenho um livro dele aqui, o Livro Sem Fim. Foi um dos criadores da chamada teologia da libertação, que era a ideia dos católicos e dos protestantes reformarem a sociedade. Então, de acordo com ideias de esquerda, foi bastante importante nos anos 60 e 70, contra a ditadura militar ainda é importante. Mas é uma vertente que hoje ela é bastante minoritária. Então, Rubem Alves explicou que a ciência tem uma relação com o senso comum, ela é o senso comum melhorado, é a melhor parte do senso comum. Então, a ciência é a especialização do senso comum. Esse pensamento foi desenvolvido pelo Rubem Alves, que é um pensador brasileiro, podemos dizer que é um filósofo e teólogo brasileiro. Então, o que a gente deve criticar na ciência? Hoje em dia, ela é distanciada da vida, ela é vista como distanciada da vida, porque qualquer trabalho científico já é escrito um vocabulário técnico próprio. Porque nós temos hoje em dia uma massa muito grande de informação, então é preciso especialização e desenvolve-se, então, conceitos, que são termos próprios. Isso afasta as pessoas do senso comum do estudo da ciência. Outros pontos que a gente tem que desenvolver. A ilusão da neutralidade científica. A ciência não é neutra, ela depende de interesses políticos, sociais e econômicos. O cientista é visto como um gênio maluco, como alguém que é excêntrico e fica no seu laboratório fazendo o que dá na telha, mas não, ele é influenciado por decisões do Estado, decisões das grandes multinacionais, decisões políticas, sociais e econômicas. Um exemplo dos interesses econômicos é a aceitação do racismo. Então, o cientista Houston Chamberlain, que é um cara que é inglês, que é inglês e naturalizou-se alemão e defendeu a ideia de que as raças arianas, que vieram do sul da Rússia para o norte da Europa, seriam as raças mais puras, seriam as raças superiores às demais. Então, Chamberlain morreu isolado, esquecido, mas Hitler foi ao seu funeral em 1927. Uma das inspirações dele era o conde Gobinot, que é esse bem mais conhecido, chegou a vir ao Brasil e trocar cartas com Pedro I. Então, a frase do Gobinot é que nós não viemos dos macacos, mas sim nós estamos indo para eles. Que para Gobinot, esse conde francês que era filho de uma escrava das Caraíbas, é muito curioso que essas pessoas defendiam essas teorias de superioridade racial, igual Chamberlain, Houston Chamberlain defendia a superioridade dos alemães, dos povos do norte da Europa, era inglês e não alemão. O Gobinot defendia a superioridade também dos povos europeus e era filho de uma escrava das Caraíbas. Tem sempre uma contradição nesse pessoal, né? No Hitler também tem grande contradição, que Hitler não era alemão e sim de Brunau, na fronteira da Áustria. Ele era austríaco e viveu boa parte também da vida em Viena, capital da Áustria. Então, não era alemão também, embora dissesse essas maravilhas dos alemães. Então, prosseguindo. A ciência, então, temos que desmistificá-la porque ela apoiou interesses econômicos, como o racismo, e aceitou o racismo em nome disso. Então, o texto finaliza falando de Adorno e a razão instrumental. Um filósofo sempre debate com os do passado, com os outros. Então, Adorno está debatendo com Kant, que escreveu o texto O Que É O Esclarecimento. No tempo do Kant, século XVIII, no tempo da Revolução Francesa, do Iluminismo, havia grande expectativa e otimismo com a ciência. A ciência iria libertar o homem da dominação e trazer a emancipação, o conhecimento para todos. Então, o Adorno, que é um filósofo do século XX, nasceu no final do século XIX e morreu em 1969, era um judeu que morou em Frankfurt, em torno dele, e de outros. Existia a chamada Escola de Frankfurt, ali nos anos 1920. O Adorno também é um cara muito controverso. Eu li aqui na biografia do Heidegger que Adorno criticou muito, com certeza ele tinha, criticou Heidegger no pós-guerra, não se aproximou, não fez ponderações, fez a favor de Nietzsche, mas não de Heidegger, que Heidegger tinha sido reitor durante o nazismo. Então, Adorno, segundo Anna Arendt, era um cara de um grupo de judeus que chamava de ensamita qualquer um que os criticasse, e a Ana Arendt chama o grupo dele de grupo nojento. Então, assim, Adorno é polêmico, ele viveu na Alemanha nos anos 1920, depois emigrou para os Estados Unidos, não gostou, voltou, embora tivesse Marx como uma das suas mais importantes referências, ele não foi morar na Alemanha oriental, e sim na Alemanha ocidental, e lá nos reconstruiu o Instituto for Social Forschung, que é o Instituto de Pesquisa Social, IBS, que é a chamada Escola de Frankfurt, mas só a partir dos anos 1950, esses livros dele, com o Max Horkheimer, que é outro frankfurtiano, passaram a ter importância ali na República Federal da Alemanha, na Oriental também, no debate lá no final dos anos 1950, que buscou o seu marxismo não soviético e passou a crescer de importância. Adorno faleceu em 1969, infartou em 1969, e pouco depois de um episódio dos mais dramáticos de sua vida, que foi a invasão do instituto que ele trabalhava pelos estudantes em 1968, umas hippies, umas meninas do movimento estudantil, umas hippies, tiraram a roupa em sua sala, mostraram os seios, e ele ficou por demais irritado, depois ele falou sobre isso, falou que ele foi sempre contra as inibições sexuais, então não havia sentido, era algo ultrajante, revoltante, haver algo assim na sala de aula, ele chamou a polícia, e aí foi condenado pelo movimento estudantil. E logo no ano seguinte ele infartou. Então Adorno, dialogando com Kant, escreveu também a dialética do esclarecimento, em que ele fala a razão instrumental, e ele fala o seguinte, antes a gente tinha um otimismo muito grande com a razão, e agora a razão virou como se fosse o machado na mão do doido. E ela leva a dominação, e ele relê lá os mitos, o Homero, e fala, olha, não existe isso da razão quebrar os mitos, existe uma dialética do esclarecimento, que é uma luta dos contrários. Então, a razão supera só parcialmente o mito, mas os mitos continuam a habitar a nossa cabeça, e existe também o obscurantismo. Então, esse livro é muito atual. Ele fala que no mundo todo iluminado, campeia o fascismo, que é o obscurantismo e a ignorância mais radical. E a gente também vive isso. Então, o próprio presidente do Brasil é de extrema direita, e é dito como mito, é evidente aí que é uma sobrevivência do que é a pior do mito, que é o elemento sobrenatural, de ignorância, de superstição. A gente vive isso. Isso também campeia nas redes sociais, lives sobre Marx, satanista e outros absurdos. Então, o Adorno e o Horkheimer, que escreviam juntos com Marx e Engels, eles confiam na razão. A razão é a dominação, a dominação da natureza e do ser humano. O esclarecimento aconteceu em partes. O esclarecimento virou exploração, poder e controle da vida de forma geral. A razão não quebra com os mitos, é uma dialética. Então, assim, a dialética se prosseguiria em... Dez, antítese, síntese. Então, alguém afirma uma coisa, há uma negação, e há uma síntese da afirmação e da negação. Há a negação da negação. Supera-se conservando. Então, ele acha também que supera-se o mito conservando parte dele. E é a pior parte. Então, corrigindo aqui, então, as questões de semana 3. Há um quadro de Goya, né? Que fala o sono da razão produz monstros. Então, a resposta certa é a B, que a razão desperta é a que pode ver o mundo com olhos críticos, né? Pensar valores. Não é uma discussão aqui, mais para frente. Vai ter discussão do Aberman e da outra geração do Scott Frankfurt com a razão ética. Então, questão 2. A alternativa correta é a E. Existe uma dialética. A razão não quebrou os mitos de todo. E a razão instrumental tem dominado o nosso mundo. Então, por enquanto é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.